Olá pessoal, olá vestibulandos, olá internautas, hoje estamos aqui para comentar a FUVEST 2011 e eu vou falar da prova V de Vitória. Eu sei que vocês, quando olharam para a prova, já estavam cansados e tomaram um grande susto porque ela foi bem mais elaborada do que os outros anos, ela precisava de uma leitura e releitura atenta e provavelmente por exclusão é que você faria a alternativa correta, acharia a alternativa correta. A primeira que eu vou comentar é a número 50, que ele fala sobre a Grécia e ele pergunta características da cidade-estado grega, da polis grega. E a alternativa correta era C, a ocupação de territórios herdados dos ancestrais e a definição de leis e moedas próprias. Que essa era certa nem um problema, mas muitos de vocês talvez tenham ficado em dúvida. O senhor, por que não, ou Ricardo, por que não a B? Gente, todas as crianças na aventura militar era só para a Esparta. A democratização, ela não cabia, a Esparta não poderia ser a E. As lutas militares das crianças a B também não poderiam ser. E a D de dado, o campo não ficava isolado com a cidade em si. Havia, na verdade, um grande comércio, uma grande relação entre produção, venda, etc. Então, ele te perguntava sobre a cidade-estado grega, a polis e as suas características. Era o seu isolamento, a sua forma de governar própria, governo, costume, governo dos costumes, ideias próprias, moedas próprias, etc. 51. Puxa vida. 51, ele fala do ocidente que tenta invadir várias vezes militarmente o oriente e ele dá como exemplo as cruzadas. Mas ele fala que depois dá um efeito inverso. E aí você tinha que achar qual era esse efeito inverso. A única plausível possível era a alternativa B, que dizia, A maior organização militar dos muçulmanos e o seu avanço. Nos séculos XV e XVI, sobre o Império Romano do Oriente. Ele está falando sobre a tomada de Constantinopla no século XV, 1453. Esse foi o movimento inverso, militarmente falando. Alguns talvez tenham ficado em dúvida com a alternativa E. Mas, escuta, não havia uma forte influência árabe sobre o ocidente, que o ocidente sofreu desde então, expressa na gastronomia, na joalheria e nos vestuários? Sim, havia. Só que isso, gente, foi desde a invasão da Península Ibérica, lá no século IX, a partir do ano 800 e pouco. Não no século XV e tampouco foi um efeito contrário à invasão militar. Por isso não pode ser aí. Aí não estaria errada, mas conforme o texto, conforme a questão, não poderia ser. É a B mesmo. Bom, aí vamos comentar para vocês, provavelmente, uma que vocês acharam uma das mais difíceis, a 55, que tinha o quadro do Góia, está lá no Museu do Prado, em Madri. Já pedi para vocês fazerem sempre uma excursão para lá, verem esse quadro ao vivo, uma maravilha. Mas a dica realmente era Madri, a data 1808. A pergunta é muito específica. A cena retratada no quadro acima simboliza o quê para o pintor? O pintor está... o que ele está querendo mostrar com isso aqui? Estava querendo mostrar que ele está escandalizado. Ele usa a expressão estupefação, diante da destruição e da mortalidade causada por um tipo de guerra que começava a ser feita em larga escala, até então inédita. O que está acontecendo aqui são as invasões napoleônicas na Espanha. E o rei e o príncipe se renderam rapidamente. Mas a população resistiu durante cinco anos, até 1813, na guerra de guerrilha. E chegou uma hora que Napoleão deu uma ordem. Eu não quero saber. Matem crianças, mulheres, civis. Então o quadro está mostrando justamente essa estupefação de cadê o respeito pela população civil? Acabou. Agora era um vale tudo. Matem todo mundo. Era uma represária de Napoleão, dos franceses, contra os espanhóis. Então o que o quadro mostrava era uma estupefação do autor Goia, 1808, lá em Madri. Mas teria que tomar cuidado com isso. Para quem não conhecia o quadro, mas nunca ouviu falar nele. A 56 já falava sobre o capitalismo e, em especial, o capitalismo do século XX. Ele está falando sobre a divisão da economia mundial em múltiplas jurisdições políticas em vários países, em vários estados. Como fazer para o capitalismo funcionar? Bom, gente, é especial. A partir de 1929 descobriram que Adam Smith tinha mentido para as pessoas por 200 anos, que a mão invisível não existia, que para resolver os problemas da crise econômica, no caso de superprodução, teria mesmo que fazer uma intervenção do Estado na economia. Um dos maiores exemplos foi o New Deal, comandado por um economista chamado Keynes, é o Keynesianismo. Mas depois tem o nazifascismo durante a Segunda Guerra, depois nós temos o welfare state após a Segunda Guerra. E o último exemplo da intervenção do Estado foi agora, há pouco, em 2008, quando tivemos a crise das hipotecas lá nos Estados Unidos, que expande-se por todo mundo. E que se não fosse o governo injetar muito dinheiro, bilhões de dólares nos bancos, provavelmente teremos uma outra crise mundial de caráter, assim, inimaginável. Seria uma loucura. Então, a alternativa correta dessa ficou a 56 AC de casa, a dependência que o capitalismo tem de ação dos Estados para a superação de crises econômicas mundiais. Professor, e por que não poderia ser a A? A incapacidade de o capitalismo desenvolver, gente, não é a incapacidade, é justamente o contrário, é a capacidade do Estado ajudar na economia. Por isso não poderia ser a A. Bom, vamos para a 58, a África vive, prisioneira de um passado inventado por outros. O que ele está falando? Ele está falando lá daquela conferência de Belém, em 1884, quando pegaram a África, e parece que literalmente pegaram uma régua e riscaram, assim, ó, e quadricularam a África e decidiram, o país que chegasse primeiro e ocupasse aquelas regiões militarmente ficaria com elas. Não levaram em consideração as etnias que estavam juntas, que quase sempre são inimigas, até hoje gerando guerras civis. Não levaram em consideração os acidentes geográficos, perdão, geográficos como as montanhas, os rios, etc. Então, a herança que se vive, a herança dessa colonização, era alternativa aí de elefante, a maior divisão, a maioria das divisões políticas da África, definidas pelos colonizadores, se manteve em linhas gerais, mesmo após os movimentos de independência, que eles acabaram não sendo capazes de mudar aquelas linhas retas, geográficas, literalmente retas, aritméticas quase, e eles não mudaram isso e aí causam grandes problemas até hoje no mundo africano. E essa, então, era a 58, alternativa aí de elefante, e por fim, a 59, dois textos. Um do Estadão, pegos na internet, do Sarkozy, e o outro da Folha Online, onde ele está falando sobre a proibição da burca. E por que isso? Então, essa aí sim, teria que ser por exclusão, as outras todas são absurdas, mas por exclusão, as tensões políticas e culturais na França cresceram nas últimas décadas com o aumento do fluxo imigratório da população islâmica. Ele está falando basicamente da população argelina, que a cada dia mais entra na França, ocupa as periferias, especialmente de Paris, e se você relembrar os últimos acontecimentos de queimas de carros, movimentos de desempregados, estudantes, sem oportunidades, quase todos da população de origem argelina, islâmicos, isso para não falar na seleção francesa de futebol, onde metade dos jogadores tem ascendentes pai e mãe argelinos, ou mais da metade. Então, essa era a tensão que ele se refere a dessa população islâmica que está chegando cada vez mais, não tem emprego, não tem trabalho, não tem como se alimentar, não tem o que fazer, não tem como estudar, isso gera uma grande tensão, era sobre isso que ele estava falando. As outras, por exclusão, facilmente você tirava, porque contradiziam os textos. Gente, a prova não foi fácil. A verdade é que ela não foi fácil, não estava uma coisa extremamente difícil, mas precisava de uma tensão redobrada e uma calma espetacular para você, por exclusão, chegar nas questões. Eu espero, sinceramente, que todos tenham ido razoavelmente bem. E, olha, se você não gabaritou, fique tranquilo, estava difícil mesmo de gabaritar. A verdade é que estava difícil, mas dava para você ter feito assim, bem 6, 7, 8. Teria ido bem. Menos de 5 você foi mal. Bom, espero que vocês estejam na segunda fase e a gente se veja novamente na próxima correção. Gente, tchau para vocês, fica com Deus. Deus nos abençoe. Tchau, tchau. 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 Tchau.